Você pode me apoiar com o código CACABOLA MARI na loja de itens, só digitar e prontinho. E se você quiser itens mais baratos, usando o código CABEME na loja Louga, você ganha um desconto show de bola e poderá sair ostentando com seu carrinho. Dessas duas formas você estará ajudando demais o canal. Muito obrigado, é nóis! Opa galera, beleza? Hoje estamos aqui em um videozinho pra ver todas as novidades aí do novo evento Drive Days, que estreou hoje aqui no Rockshake e vai até o dia 17 de maio, gente. É, eu pensei que ia ser até o dia 10, mas aqui pelo menos está até o dia 17, então é basicamente aí 3 semanas de evento, né? E bom gente, nesse evento aqui a gente tem vários itenzinhos de graça, inclusive um novo carro que vocês podem pegar aqui no jogo que é o carro Headline, esse carrinho aqui. Vou mostrar aqui pra vocês como vocês pegam ele, é bem tranquilo. Mas bom gente, já começando aqui a gente vai ter dois modos por tempo limitado nesse evento. O primeiro que é o 8seeker 202, né? Que já está disponível aqui no jogo. E depois na segunda fase aí do evento, né? É, vai entrar aí o Speck Rush no lugar. É, além disso aqui na loja de itens temos aqui uma Bianca Cachou, onde tem alguns carros pintados que vocês podem comprar aqui. Aí daqui, acho que uma semana e pouquinho, vai entrar uma nova... vai tipo, entrar mais carros ainda aqui. É isso, temos aqui ó... Ó aqui tem os ESR Cobalt, Mamba Amarelo, Peregrino TT Sky Blue, o Brecaro Type S Vermelho, Ciclone Branco, aí tem o Jackal, ó. Jackal Rosa, esse carro aqui é da hora. Temos aqui ó, o Diastro Verde, o Centro Normal, aqui tem o Incidio também normal e o Twinser Branco. Vocês podem pegar aqui, eu só achei um pouquinho caro, né? Eu pensei que ia ter uma ofertinha aí, um descontinho, mas não. Preço padrão em si de loja, né? Além disso aqui na loja de itens está tipo, os Black Markets, tudo aqui. E se vocês forem comprar qualquer coisinha, gente, não esqueça de vir aqui e usar o código KKABALAMAR, que isso ajuda demais o canal. Mas, bom, passando aqui para os desafios, gente, do evento, a gente tem aqui... Aqui está falando que os desafios vão durar apenas 14 dias, está meio estranho isso, gente. Por isso que eu acho que o evento vai até o dia 10 em si, não o dia 17. Acho que isso aqui é um erro. Tem alguma coisa aqui de errado. Aqui fala 14 dias, aqui dia 21 dias, né? Mas, bom, gente, aqui temos vários desafios, né? E para vocês pegarem esse carro, primeiramente vocês vão ter que fazer um outro desafio. O primeiro desafio que vocês vão ter que fazer é esse daqui, ó. O dessa rodinha chamado Buff Stuff. Essa rodinha, para vocês conseguirem, vocês têm que fazer 10 defesas em partidas online. Isso durante o evento. Então, você joga ali ranqueado, casual, vai fazendo defesas, fez 10 defesas, vocês vão pegar essa rodinha. Em seguida, gente, vocês vão equipar essa rodinha no carro de vocês e vocês vão jogar partidas com essa rodinha. E jogando partidas com essa rodinha, vocês vão ter que fazer 15 assistências. Vocês vão ter que fazer 15 assistências usando essa roda, gente. Com isso, vocês vão liberar aqui o novo carrinho, cara. Que é o Headline. Que é esse carrinho aqui, tem Headbox Breakout. Amanhã eu devo já postar um review aí para vocês desse carrinho aqui. Mas, olha só que bonitinho. E, bom, é basicamente isso, gente. Fazer 15 assistências jogando com a roda Buff Stuff em partidas online. Para conseguir aqui o novo carro. Além disso, gente, temos aqui também outros itens, tipo essa antena. Que para vocês conseguirem, vocês têm que jogar 5 partidas online. Tem esse óculos aqui, que vocês têm que encostar 7 vezes na bola. O primeiro toque ali no kick-off, né. Temos esse bannerzinho bonitinho, que é só vocês darem 30 chutes. O som de motor, que nesse caso vocês conseguem jogar 3 partidas online. Temos esse de carro com o novo carro, né. Que é só vocês conseguirem 20 mil de XP total. Ou seja, eu parei um nível. Tem também essa outra roda aqui, que é Space Rocket. Para conseguir, vocês têm que centralizar 30 bolas. Ou dar clear ball. Tem também esse tipo de pintura aqui. Que vocês têm que encostar 100 vezes na bola. Aí tem a rodinha lá que vocês liberam com as defesas. O carro. Tem o decalque aqui de caçador para o Headline. Show de bola. Para conseguir, vocês têm que marcar 10 gols. Usando o novo carro Headline. E depois temos aqui, né. As caixas de ferramentas douradas. Que vocês podem resgatar até 5. Cada uma você resgata aqui jogando 20 partidas. E aí pode vir aí itenzinhos de 3 séries. E é isso, né. Além disso. A cada 10 vitórios. Vocês podem vir aqui resgatar um nível. Ou seja, ajudar a elpar ainda mais o Rock de pé de vocês, né gente. Mas é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Deixem nos comentários o que vocês acharam. Muito obrigado a todos, galera. Valeu, falou e fui. É nóis. Tchau.